Beto Silva aqui no Parque Recreativo do Setor, estamos aqui com a personalidade Ceilândia, Alice Fernanda de Souza, eu vou entrevistá-la a respeito da sua idade, da sua intelectualidade e o que ela tem de conselho para dar para os jovens. Alice, quantos anos você tem? Eu tenho nove. Você estuda aonde e faz qual série? Eu estudo no colégio classe 33, Ceilândia e eu faço quarto ano B. O que você pretende ser na vida? Eu quero ser professora. Você já tem um projeto de vida montado ou está esperando acontecer as coisas para poder chegar lá? Tipo assim, eu sonho em ser professora, ter meu apartamento, meu carro, mas assim, eu espero um dia de cada vez. Certo. E como é que estão as suas notas no colégio? Está bem, né? Estamos indo. Certo. Você estuda muito? Tipo assim, eu estudo em casa ou na escola. Certo. E o que você ajuda, sua mãe ou sua família? Como assim? Ajuda ela no serviço de casa? Ah, tá. Ó, eu lavo, eu seco louça todo dia depois do almoço, eu ajudo a minha mãe que ela vai dar faixinha. Certo. E lavar louça, roupa? É, tipo, lavar louça, marrominha e lavar roupa, não sei. Mas eu ajudo a minha mãe a secar a louça, lavar banheiro, arrumar a casa, arrumar meu quarto. Certo. E qual é o conselho que você dá para o pessoal da tua idade? O que eles devem fazer para poder serem umas pessoas melhores? Estudar, ajudar o meio ambiente, estudar, ajudar a mãe e o pai de vocês, etc. Tá certo, Alice. Muito obrigado, viu? De nada.